Robert Downey Jr. A minha mulher está grávida, eu preciso voltar pra Los Angeles. Ele tem pressa. Mas no caminho. Eu nunca vi esse palhaço na minha vida. Isso não é verdade. Nós procamos as malas na calçada. Aqui foi sem querer. Encontrou um cara muito louco. Oi! Peguei isso aqui antes de você ser algemado. Zach Galifianakis. Por que as cenas do seu pai estão numa lata de café? Que vai atrasar a sua vida. Agora, quer uma carona pra Califórnia ou não? Acorda! E transformar a viagem num tremendo pesadelo. Um parto de viagem. Vai ser divertido. Cine Família. Neste sábado, 10h15 da noite, no SBT.